Música Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770 Olá, muito boa tarde pra você Informação, descontração E muito mais hoje do seu Pulseira de Prata Toca a buzina que eu cheguei aí, Naka Tamo junto Hoje é terça-feira, dia 29 de março Está começando mais um Pulseira de Prata pela sua TVC, canal 13.1 E também pela Cultura FM Ô Fih, ô Fih, você que tá em casa aí Coloca mais um pratinho na mesa aí, viu Alô Dona Maria, coloca mais uma aguinha no feijão aí Porque nós vamos almoçar juntinho, você, você e eu Aqui no nosso Pulseira Fazendo o que Amo Onde amo e claro, com quem eu amo Pra você que tá aí do outro lado Já coloca o nosso WhatsApp aqui, produção, por favor O nosso WhatsApp pro pessoal participar Tá aí, ó 9-9234-4539 Tá pra você participar Tem também o Facebook, você pode assistir o programa Pelas fanpages do Grupo XN Comunicação Tá aqui, ó, Cultura FM 3 da Goas JP News e TBC HD E eu tô muito feliz em, claro, fazer esse programa Esse programa é um programa maravilhoso Programa policial, claro, levado daquele jeitinho que a gente sabe Com muita credibilidade, com muita responsabilidade E de uma forma mais leve pra você que tá almoçando aí Tá batendo aquele ranco, aquele pandep? Vamos junto, vem comigo E ó, vamos saber já o que vai ser destaque no programa de hoje? Olha só, atenção Madrugada movimentada na Praça Ramstete Moradores de rua brigaram no local E ó, até a facada rolou, hein Você vai saber detalhes já já Com o nosso repórter policial Alfredo Neto Também, policiais civis prenderam suspeito de tráfico E apreenderam arma de fogo lá na Vila Nasser Isso na capital, daqui a pouquinho as informações E a polícia militar recuperou uma motocicleta furtada Abandonada em Paranaíba Essa motocicleta aí que você vai vendo Daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes aí com o Jean Ao vivo de Paranaíba, tá? E hoje nós teremos também uma entrevista Com o delegado-chefe da SIG de Três Lagoas Falando sobre a atuação aqui em Três Lagoas E toda a nossa região, tá? Tudo isso e muito mais você vai conferir hoje aqui No nosso pulseira de prata que tá imperdível, viu? Arrasta a cadeira aí Senta na frente da TV Não sai daí porque eu preciso de você, hein Preciso de você E vamos juntos até às 13 horas com muita informação Aqui no nosso pulseira de prata Que já está no ar, tá bom? Ó, nós já vamos acionar o nosso repórter Esse repórter aqui não dorme em serviço não Alfredo Neto Porque Uma combinação Que é a certeza que não entra ele na bem Pinga pancadas e facaná Não tem aquela combinação que fala Que o povo fala tiro, porrada e bomba Essa é a segunda Da primeira é essa aí, ó É pancada, facada e a marvada pinga Foi assim, a madrugada dessa terça-feira Na Praça Hamstabt Após um entreveiro ali Uma briga entre moradores de rua E o repórter Alfredo Neto Esteve lá acompanhando O SAMU e a Polícia Militar E traz todas as informações Sobre esse BO aí Alfredo já tá aí No jeito pra gente, produção? Alfredo, boa tarde pra você Seja bem-vindo mais uma vez ao pulseira Conta pra gente o que aconteceu aí, meu querido Um rolo danado Parece que teve até facada aí no meio Boa tarde Olá, boa tarde, Rodrigo Boa tarde a todos que nos acompanham Pelo Pulseira de Prata É isso mesmo Um homem de 53 anos Que é dependente do álcool Estava durante a noite ali Com alguns colegas Tomando aquela cachaça Quando houve uma discussão Durante essa discussão Os colegas dele aí Começaram a quebrar Algumas garrafas contra ele E correr atrás dele Com um pedaço de pau Segundo ele Ele pra se salvar aí De dois homens e uma mulher Ele correu pela Avenida Advogado Rosário Congro No sentido Avenida Filinto Milha Ali no sentido Estádio da Adem E desejou ir embora Pessoa que estava tudo certo Iria embora pra casa dele Lá no Novo Oeste Quando na Avenida Custódio Andrius Por cerca de 300 metros Ele começou a sentir que estava sangrando Ao ver que estava sangrando Ele começou a gritar por socorro Entrou em desespero Os moradores daquela região assustados Chamaram a Polícia Militar E também o SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Que foram até o local Ele estava com uma perfuração de faca No tórax do lado esquerdo Em cima do mamilo ali Próximo ao coração Por sorte O ferimento não foi tão grave Ele estava consciente e orientado Mesmo assim foi levado Para o Hospital Auxiliadora Por conta do local do ferimento E da perfuração Que não foi um corte superficial Ele falou para os policiais Que dois homens Um de bermuda E um de calça Teriam segurados E uma mulher teria tentado Pegar um dinheiro Que estava no bolso dele E ao tentar reagir Essa investida dos colegas De tomar o dinheiro dele Ele acabou entrando Em luta corporal Com o bando E indo embora O Getão O grupamento especial tático Da Polícia Militar Foi até o local E fez uma varredura No ambiente ali Que estava Aqueles andarilhos E encontraram ali Duas faquinhas Um policial militar Foi até o Hospital Auxiliadora Onde essa vítima De 53 anos estava E depois de uma ligação ali Uma videochamada Os policiais Mostraram suspeitos E a vítima Ali mudou a versão Diz que não era aqueles Que ele não estava identificando Que aquelas pessoas Que estavam mostrando ali Eram conhecidos dele Eram amigos E não faria mal Para ele Como ele Não deu a versão Primeira que foi dada Os policiais Não pôde conduzir Os três Para a delegacia Já que não havia Contra eles Nenhuma suspeita de crime Por conta De ser tarde da noite Ali ser Um local Onde familiares Vão com crianças E os policiais Saberem que esses andarilhos Fazem um consumo exagerado De álcool E droga No local E causa desordem Foi orientado Para que eles Se retirassem de lá E procurassem Outro lugar Para dormir E fazer aí Um consumo De bebidas alcoólicas Eles saíram Abandonaram o local E a polícia militar Foi para A DEPAC A delegacia De pronto atendimento Comunitário Onde o Getão Grupamento Especial Tático de Motos Fez o boletim de ocorrência Por lesão corporal O homem Passou por uma pequena cirurgia Ficou em observação No hospital E assim que receber A alta médica Deve ser convocado Na delegacia Para prestar esclarecimentos Você Rodrigo Tá certo Alfredo Muito obrigado Pelas suas informações Tá aí né Que confusão Que rolo né Que rolo nessa madrugada Aqui em Três Lagoas E o repórter Alfredo Neto Trazendo aí As principais informações Do setor policial Esse menino não dorme Esse menino Eu vou te contar É um menino de ouro Aqui do nosso programa E olha Nós estamos recebendo Aqui em nossos estúdios O delegado Do SIG Que é o setor de investigação Gerais De Três Lagoas Delegado Ricardo Henrique Cavanha Pode chegar pra cá Delegado E hoje nós vamos Bater um papo Tudo bem delegado Tudo bem Bem vindo Agora é o soquinho Pois é Vamos bater um papo Pra falar um pouquinho Sobre o SIG Aqui na cidade de Três Lagoas Porque muita gente Ainda tem essa dúvida O que é o SIG O que faz o SIG Quais são as suas atribuições Não só em Três Lagoas Mas como em todo o estado Então pergunto Pra tirar as dúvidas do pessoal Que está em casa Delegado Quais são as atribuições Do SIG E o que que realmente Faz o SIG É um setor diferenciado Da Polícia Civil Seja bem vindo Prazer em receber o senhor aqui Prazer é meu Rodrigo A SIG na verdade É a sessão De investigações gerais Ela é uma unidade Que ela é vinculada Ela é uma sessão Que ela é vinculada A Delegacia Regional de Polícia E é uma unidade De apoio As demais delegacias Do município Então a SIG É uma unidade Que presta apoio A primeira delegacia A segunda delegacia A terceira delegacia E a DAN Nela nós trabalhamos Com diversos policiais Distribuídos em equipes De inteligência E equipes operacionais Propriamente dita Neste trabalho Neste trabalho nosso São basicamente Os pilares são A investigação E as operações Entendeu? Na parte de investigação Nós trabalhamos com crimes Que ainda não tem Autoria definida Na maioria das vezes Roubo Furto Que não tem autoria definida Ou até em casos Como esse agora Que o Alfredo Neto Passou aí Então a gente Com certeza Esse caso Vai passar pela SIGA Sim, porque a gente Vai trabalhar Para tentar Identificar Quem foram Esses autores Que agrediram Aquela vítima Ou seja A SIGA Ela presta um apoio Aos outros meios policiais Sim Seria isso? Basicamente A nossa função é essa É trabalhar No serviço de apoio Nas investigações E nas operações Então todo dia Pela manhã Todas aquelas ocorrências Que foram registradas Nas delegacias E na DEPAC Nós repassamos Uma por uma E aquelas que não tem Autoria Já por determinação Da delegacia regional Nós começamos a Investigar Para tentar Localizar Os bens Que foram furtados Ou que foram roubados Até mesmo Em caso de estelionato E identificar Os autores Quem foram As pessoas Que cometeram Esses crimes E nas operações Nós trabalhamos De apoio Às unidades Do município Então por exemplo A primeira delegacia Vai desenvolver Uma operação Para cumprimento De mandados De busca E apreensão Para investigação Do crime De tráfico de drogas Nós como somos Uma unidade Em que os policiais São treinados Para essa atividade A gente vai pegar E vai prestar Esse apoio À primeira delegacia Segunda Terceira Ou quando vem Uma demanda Da capital Da polícia civil Para que nós Possamos atuar Numa operação Desenvolvida no estado inteiro Ou ainda Em apoio Às operações Da polícia militar Que é a nossa grande parceira A nossa co-irmã Nós não trabalhamos Não chegamos a lugar nenhum Se não houver Esse apoio Entre as duas Forças de segurança Ou seja Só para a pessoa Que está em casa Entender então Por exemplo Aconteceu ali Um incidente Geralmente A polícia civil Ela vai investigar Para tentar encontrar O autor Ou a autora Desse fato No caso Quem é responsável Por essa investigação Geralmente É o SIG Isso Basicamente sim Isso não impede Por exemplo Que aquela unidade Da área Onde aconteceu O crime Por exemplo Aconteceu Um furto Ou um roubo Lá na Vila Piloto Quem vai Também Vai investigar Isso É a segunda delegacia Porém Nós somos Subsidiariamente A gente vai estar Sempre atuando Na repressão Na investigação Desses crimes Para poder dar Todo o assessoramento Que as outras unidades Do município Necessitarem Para essas investigações Doutor Aqui na cidade De Três Lagos Como é que estão Os trabalhos aqui? Eu já vi que o senhor Está bem atarefado Tem bastante coisa Para fazer É Assim como todo Município Do estado Ou do país O volume De trabalho É muito grande Três Lagos É uma cidade Que não é uma cidade Que a gente possa dizer Que é uma cidade De interior Uma cidade pequena Nós temos aqui Tanto é que nós temos aqui Três delegacias E mais uma delegacia Especializada De atendimento A mulher Então assim O volume de trabalho É muito grande Só que Graças também A atuação Bastante efetiva Da polícia militar De Três Lagos Que tem um trabalho Extraordinário Sensacional No primeiro momento Que aquela polícia Ostensiva Preventiva Que atua no momento Dos fatos Nós também temos O nosso trabalho Da Polícia Civil Não só da SIG Como de todas As outras unidades Do município Da Polícia Civil Também atuamos Com bastante eficácia Para tentar resolver O máximo possível Infelizmente E obviamente Nós não conseguimos Atingir Um grau De solução De 100% Mas que nós Eu posso te garantir Pela experiência Profissional Até que eu tenho Já de bom tempo Eu posso te garantir Que o grau De solução É bastante satisfatório Doutor Eu queria te agradecer O senhor ter vindo Hoje aqui Até para explicar Um pouquinho Sobre o que é a SIG E eu quero dizer Para o senhor Que agora Nesse novo formato Do Pulseira Estamos aqui Sempre à disposição Da SIG Aliás À disposição Das forças policiais De Três Lagos E de toda a nossa região Dizer que O senhor pode contar Com a gente No que precisar E que o senhor Venha mais vezes aqui Para a gente bater Esse papo legal E passar informação Para os nossos Ouvintes Que estão na rádio Nesse momento E também Para os nossos Telespectadores Acompanhando pela TVC Eu que agradeço Coloco também Me coloco à disposição A SIG E me coloco à disposição Assim que For chamada E que vocês quiserem Qualquer tipo de informação A gente está à disposição Não só para prestar As informações E até para E aí menos Tomara que não precise Mas para prestar O trabalho policial Da mesma forma Tá certo Doutor Muito obrigado E ó Volte sempre aí Tá bom? Até mais Tamo junto E ó Por falar em casos policiais Nós temos falado Sempre aqui no Pulseira Sobre casos Que vem acontecendo Em que maridos Acabam agredindo As esposas E na madrugada de ontem A força tática Foi acionada Até o Novo Oeste Onde segundo denúncias Da solicitante Ela estaria sendo agredida Estaria sendo vítima De agressão Violência doméstica Aí cometida Pelo seu marido Ela relatou aos PMs aí Que teria ingerido Bebida alcoólica Iniciou ali uma discussão E durante essa discussão Ela teria sido agredida Pelo marido Que lhe causou ali Algumas lesões Nos joelhos Ela acabou acionando A PM Que foi ao local E aí os dois Acabaram indo A delegacia Olha Desde que eu cheguei Aqui a cidade Nós temos noticiado Muitas Muitos casos Como esse De agressão Às mulheres Aqui na cidade De Três Lagoas E não só na cidade De Três Lagoas Mas na nossa região Também Um conselho Um conselho Pra você mulher Que está passando Por uma situação Como esta Tá Não cale-se Denuncie Porque é importante Através da denúncia Que a polícia Vai chegar A ter esses Crápulas Esses covardes Que praticam Esse tipo de ação E aí a polícia Vai prender E colocar atrás das grades Como tem que ser Tá Porque isso não pode acontecer Na verdade Homem Pra mim Que bate mulher Não é homem Homem que bate mulher Pra mim Não é homem Já começa por aí Não deve nem ser chamado De marido e esposo Isso pra mim Não cola Tá Não cola Então mulheres Tem que denunciar Tem que ir à delegacia Tem que lançar O boletim de ocorrência Pelo menos assim Vão colocar esses Crápulas Esses canalhas Na cadeia E olha A polícia militar Localizou uma motocicleta Furtada e abandonada Em uma calçada Antes mesmo da vítima Registrar o boletim De ocorrência De ocorrência Isso em Paranaíba Nós vamos acionar O nosso grande Jean Que tem as informações Bom dia Jean Conta pra gente Como que aconteceu Essa situação Em Paranaíba Bem-vindo Olá Rodrigo Olá a todos Os que acompanham A polícia Isso mesmo O fato aconteceu Na data de ontem E antes mesmo Como você disse Antes da vítima Registrar a ocorrência A polícia já havia Refrido Essa moto aí Segundo o boletim De ocorrência Compreceu a delegacia Por volta das 9h46 Da manhã De ontem A vítima Um homem de 54 anos Informando que teve A sua motocicleta Uma Honda CG 150 Titã De cor prata Havia sido furtada De sua residência E de acordo Ainda com a vítima A moto estava estacionada Na área externa Da residência E o suspeito Adentrou ali Tendo acesso Ao interior do imóvel Após abrir o cadeado Sem arrombar Sem identificar Sem quebrar o cadeado Ele conseguiu Abrir o cadeado Ali que travava o portão Ter acesso Ao interior do imóvel E levar a moto Porém na mesma manhã Por volta das 8h A polícia militar Já havia Localizado Uma moto Com as mesmas características Abandonada Na calçada Ali da rua Braulina Rosa Da Conceição E teria apresentado Esse veículo Até a delegacia O primeiro DP Sendo assim A vítima Ao verificar Ao visualizar Essa moto Lá na delegacia Reconheceu Como sendo a sua Tanto com os documentos Tudo ali certo Após todos Os procedimentos De praxe ali A moto foi então Restituída aí Ao seu proprietário Mas por sorte Real pra você reformar Panorama está aqui Panorama Panorama materiais Para construção Tá bom Pode passar por lá Esse eu garanto Esse eu assino embaixo Vamos ter valor comercial Então produção Daqui a pouquinho A gente volta Trazendo mais informações Para você Aqui no nosso Pulseira de Prata Rapidinho Vá pro grupo Estou de volta Já já Pulseira de Prata Panorama materiais De construção A opção ideal Para sua reforma Ou construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação Para sua obra Panorama materiais De construção Os melhores preços E condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini Três sete sete zero Telefone três cinco dois um Dezesseis oitenta e quatro Agora o coração Do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos Convênios e particular Mais informações Ligue no Trinta e nove Dezenove Onze e noventa Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria Bolos Doces Bombons Os sabores mais deliciosos Usa a pronta entrega Ou encomendas A Camila Confeitaria Fica na rua João Carrato 575A Próximo a Frutaria Miyazaki Você vai se apaixonar Pelas delícias Da Camila Congro Confeitaria Faça sua encomenda Também pelo WhatsApp 999325780 Vim conhecer Pulseira de Prata Tamo de volta com o nosso Pulseira de Prata Aqui pela sua TVC Ó gente Quero mandar uma abração especial Para o pessoal que está Acompanhando a gente Através da nossa live Viu? Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência De vocês A todos os internautas Que estão acompanhando a gente Tá? E lembrando que você também Pode mandar a sua mensagem A sua solicitação Enfim Manda aqui No nosso WhatsApp Onde você pode participar Manda a sua fotinha Aquela selfie Tira a selfie lá E manda pra gente Tá aí ó 992-34-4539 Pra você participar com a gente Fazer o nosso programa Aqui o Pulseira de Prata Tá? Gente nós vamos até Campo Grande Falar com o Eduardo Porque a polícia Está trabalhando muito Na capital Muito mesmo Ontem os policiais Aprenderam suspeito de tráfico E apreenderam Armas de fogo Isso na Vila Nássia Vamos com ele Já está aqui no link com a gente Seja bem-vindo Conta pra gente Essa história aí Essa apreensão Que aconteceu então Ontem em Campo Grande A polícia trabalhando bastante Aí na capital também Boa tarde Boa tarde nossos amigos Do Pulseira de Prata Boa tarde Rodrigo É um prazer Te ver aqui Nas telas da TVC Pois é Aqui em Campo Grande A denúncia feita É denúncia Que acaba em prisão Policiais da delegacia Especializada de repressão Ao narcotráfico De Nara Prenderam em flagrante Na tarde de ontem No dia 28 Um homem de 25 anos Que vinha comercializando Entorpecentes Na que região Eles foram Apreendidos Com 47 porções De cocaína Pesando um total De 700 gramas Um revólver calibre 38 Balanças de precisão Veículo E dinheiro fruto Do tráfico A suspeita Foi entregue Através de um disque Denúncia Que fica disponível 24 horas por dia O suspeito Já vinha sendo Investigado Aproximadamente Há 20 dias Pela DENAR E acabou preso Em flagrante Momentos depois De fazer uma entrega De um tablete De drogas A um motociclista Ainda não identificado O suspeito Já possuía Antecedentes Para o tráfico De drogas Porte ilegal De arma de fogo E ficará agora Sob custódia Rodrigo Vale lembrar Que esses canais De denúncia Sempre estão disponíveis E abertos Para novas ocorrências Tá certo Eduardo Muito obrigado Pela sua participação Ótima tarde pra você Bom trabalho pra todo mundo Aí da CBN Muito obrigado Seja bem-vindo Muito obrigado É isso né É isso A polícia trabalhando E tirando em circulação Esses indivíduos Esses marginais Você viu O cara aí tava fazendo Um tal delivery ali Parecia um delivery né Queria entregar a droga ali E tal Foi pego Polícia rápida Foi na bota E conseguiu apreender Esse rapaz aí Agora vai ter que prestar Contas com a justiça É Ô diretor Dá pra mandar um abracinho Ainda ou não? Vamos nessa Vamos nessa então Deixa eu aproveitar aqui Pra mandar um abração especial aqui A minha esposa tá lá em Paranavaí Tá acompanhando a gente Pessoal lá em Paranavaí Tá entesa acompanhando a nossa live Obrigado pelo carinho A audiência de cada um de vocês aí Tá Agradecendo também Pessoal do Três Lagos E de toda a nossa região Nosso programa Já é sucesso aqui né Eita coisa boa E agradecendo a você Que tá aí ó Você Que tá aí do outro lado Acompanhando a gente Obrigado pelo carinho Obrigado sempre pela sua audiência Juntinhos Juntinhos aí você Você e eu Aqui no nosso Pulseira de Prata E ó A TVCHD tem novidades pra você hein Ó Às oito da manhã Logo após o RCN Notícias Você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande Com a Dani Escher Direto aí da rádio CBN Na capital do estado Os programas Pulseira de Prata E a Casa é Sua Aqui em Três Lagos Estão No horário nobre da sua TV O jornalismo policial E o entretenimento Agora estão coladinhos No TVCHD Se liga aí Onze da manhã Tem o TVCHD agora Com Israel Espíndola Logo após Tem eu Com o seu Pulseira de Prata Ao meio dia e meia E uma da tarde tem ela A Casa é Sua Com Tati Simon TVCHD A única TV do MS Com sete horas diárias De conteúdo local Se liga na TVC Não dá pra desgrudar E claro Nós agradecemos sempre Ao seu carinho Obrigado você Que dá essa audiência Em massa pra gente Tamo junto Viu? No seu horário de almoço Você já sabe Meio dia e meia Às 13 horas Eu, Rodrigo Lucas Chego pra ele trazer a informação Antes tem o Israel Depois tem a Tati Enfim Programação feita especialmente Pra você Não desgruda da gente Tá? Não tem tempo mais pra nada Né produção? Pode mandar abraço? Ah, então deixa eu mandar Um abraço pro pessoal Que tá acompanhando a gente Na nossa live aqui O pessoal que tá Sempre ligado com a gente Aqui no Cultura JP News também Enfim Agradecer aí ó A Miriam Mello A Gabriela Rodrigues A Iracide Jesus O Adriano A Graça Pereira Tá todo mundo ligado Acompanhando o nosso Pulseira de Prata Vem com nós Meu querido Vem com nós Que aqui é informação Com respeito a você Lógico Dando aquele jeitinho especial Que a gente sabe fazer Levar informação Com muita responsabilidade Com muita credibilidade E claro Com aquela leveza de sempre Que a gente passa Pra você Que tá do outro lado Da telinha Tá bom? Bom, não tem tempo mais pra nada Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência Na sequência vem aí A Tatsimon A casa é sua Com muita fofoca Muita coisa bacana Nesse programa maravilhoso Acompanhando as suas taxas Tá bom? Volto com você amanhã 12h30 Com Cera de Prata A gente se fala A gente se vê Valeu! Até lá! Tchau, tchau! Cera de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Tchau, tchau!